Tá bom? Ah, melhor agora, né, com você aqui na Unisul TV. Então é um motivo de satisfação estar aqui com vocês. Alô para os catarinenses e todos, onde o programa atinge, vão um abração do milionário aqui. O programa tá chique, gente. Milionário Zé Rico. Zoom, onde é que você tá? Tá aí, tá aí, bem. Alô, Zoom, amigos. Um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso, um Zoom do Zé Rico. Feliz da vida, participando desse programa e mandando um abraço para os amigos. Um Zoom bem forte. Opa! A gente sabe que todo início de carreira, todo comecinho de carreira é difícil. Mas o que vocês têm mais saudade lá do passado? Ah, hoje a gente tem saudade de tudo, né? O começo, porque todas as coisas têm um começo. Então o começo é difícil para todo mundo e não para o Milionário Zé Rico. O Zé Rico é difícil também. Mas a gente, graças a Deus, com a ajuda dos nossos fãs, dos ouvintes e tudo, chegamos onde nós estamos hoje, num pódio que a gente achou que chegaria. Nós chegamos nesse pódio que está hoje o Milionário Zé Rico. E foi o abençoado que batizou o nome de Milionário Zé Rico. Que deu certo, né? O nome já tem uma história, né? Agora, você falou da saudade que o Milionário tem uma loucura, tem uma saudade da roça. É mesmo? Da roça. Eu tenho muita saudade. Não, já acabou, já acabou. A vontade é uma coisa que dá e passa, né? Não, se for para voltar para a roça, ele está pronto. Está no jeito de voltar para a roça. De roça eu gosto muito. Sou um cara rural, só. De roça eu gosto... Ele gosta mais de planta, amigo. Que idade de roça? De roça eu gosto mais de pamonha. Ele gosta da roça, mas da inchada, da força... Olha, eu vou te contar. Eu tenho um amigo, essa piada é de um amigo meu, mas não vou falar não. Quem que é? Depois vocês adivinham quem que é. Eu depois que eu... Eu carpia, Daniel. Carpia na roça, foi boia fria. Desde um dia que eu achei um fio de cabelo no cabo da inchada, eu tomei um nojo de cabo de inchada que Deus me... Mas geralmente... É o Paulo de bicharia. É Deus! Rapaz do céu! Mas você falou do nome. Não, o nome é relativo. É muito importante. Eu sou nordestino, me criei num cantinho do norte do Paraná. A minha cidade chama-se Tearica, aqui próximo de Paranavaí, no Paraná. E onde eu recebi o nome de Zé Rico, pela minha cidade de Tearica, Hoje eu sou cidadão honorário e eu recebi um título também de embaixador da minha cidade. Então, quer dizer, faz uso o nome meu, Zé Rico, pela cidade de Terra Rica. E o milionário, porque ele já era milionário na época, né? Não, não. O milionário era mais pobre que fiota de ratas. Nunca vi de jeito. O meu nome milionário veio do meu amigo Silvio Santos. Ele tinha um programa na Rádio Tupi, de São Paulo, né? Na TV, chamava... Não, fala, é que tinha uma propaganda... É uma propaganda do carnê milionário. Então, esse nome eu tirei pelo Silvio Santos e, graças a Deus, funcionou. Agora, duas mãos.